Existe uma dúvida que assombra a maioria dos técnicos em eletrônico, que eu vou te contar agora, tá? Que é como descobrir o valor de um capacitor cerâmico na placa, ou pode ser até mesmo eletrolítico, tá? Mas enfim, é um capacitor onde não tem a mínima identificação dele e ele entrou em curto. Como é que você vai saber a capacitância dele se você precisa substituir para que a placa volte a funcionar com sucesso? Já aconteceu com você de você localizar um capacitor em curto e falar, e agora qual que é o valor desse camaradinha, pelo amor de Deus? Comenta, já passei por isso aqui no campo de comentários. E hoje eu, professor Rodolfo, vou trazer para vocês 5 alternativas que você poderá utilizar para localizar então o valor de um capacitor no circuito se ele estava em curto. E para aqueles que forem comprometidos, no final desse vídeo eu vou trazer uma alternativa bônus. Que detalhe, poderá te ajudar demais e virar o jogo no seu dia a dia. Fechou? Tá ansioso por esse conteúdo top? Crava o dedo no like, se inscreve no canal e vamos pra cima! E é claro, galera, que todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. Comentário fixado, treinamentos, eletrônica fácil. E você também pode clicar no botão Seja Membro, um valorzinho bem pequenininho por mês, você apoia o nosso trabalho e me ajuda a te ajudar a ser cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Fechou? Bora pra aula! Então como é que eu faço para saber o valor dele? Gente, bom, vamos lá. Se esse capacitor entrou em curto, quer dizer que você foi lá e mediu em cima dele e deu 0 onço. Ou bem próximo de 0, né? Bom, então a alternativa número 1 é você recorrer a um esquema eletrônico de placa eletrônica. Então você vai lá, busca o esquema eletrônico da placa, localiza na serigrafia lá, ah, é o capacitor, então por exemplo aqui, ó. Ah, é o capacitor C9121, por exemplo aqui, ó. C9121, dessa fonte chaveada maravilhosa aqui, né? Bom, beleza. Aí você vai lá e você vai ver o esquema eletrônico, no esquema eletrônico e na lista de componentes que o esquema eletrônico existe, né? Qual é o valor do capacitor cerâmico, capacitância nominal e tensão de isolação. Essa é a maneira número 1. Maneira número 2, gente. Se você não tem o esquema eletrônico, você tem que tentar achar o BoardView. BoardView, gente, é uma ferramenta, né? O software BoardView é uma ferramenta que você baixa gratuitamente. E aí muitas placas eletrônicas têm um arquivo que é aberto dentro do software BoardView. E lá você vai ter todos os componentes, todos os valores, todas as tolerâncias, as localizações dos componentes na placa. E isso vale para muitos componentes onde na placa não tem a serigrafia, inclusive. Já aconteceu de você olhar para o componente na placa e você não ver a identificação dele? Porque aqui está nítido, né? Vou mostrar aqui para vocês. Enquanto você olha para a placa aqui, tem aqui a marcação dos componentes, né? Então, ah, o C34, C35, diodo 49, né? Todos os componentes têm uma marcaçãozinha lá. Tipicamente em silkscreen aí da cor branca, né? Olha lá. Tá bom? Mas tem placas eletrônicas que não têm serigrafia. Não tem o top silk ou o bottom silk na placa, não tem. E aí você tem que recorrer ao BoardView, é o único jeito. E aí você, pela localização do componente no BoardView, você clica e vai puxar todas as informações sobre ele. Tá bom? Essa é a maneira número dois. Se você não tem o esquema eletrônico e não tem o BoardView, gente, cara, fica difícil. Gente, fica difícil saber o valor desse capacitor, tá? Mas você pode estimar o valor do capacitor. Então, por exemplo, vamos supor que você pega um capacitor cerâmico, né? Então, você tem um capacitor cerâmico SMD na placa eletrônica. Tá aqui, ó, por exemplo, né? E esse capacitor, você identifica que ele está entre uma malha positiva e negativa da placa eletrônica. Se ele está entre o positivo e o negativo da placa eletrônica, você estima que esse capacitor seja o quê? Um filtro de ruídos. É um desacoplamento de ruídos. Ou seja, esse capacitor vai eliminar, então, ruídos de alta frequência. E esses capacitores, geralmente, pessoal, estão na escala do quê, gente? Esses capacitores cerâmicos pequenininhos aqui, ó. Geralmente, eles estão nas escalas aí de nanofarad. Nanofarad, tá? Então, se você não sabe o valor do capacitor cerâmico porque ele entrou em curto, o que você faz? Se ele está entre o positivo e o negativo, de 5 volts, 12 volts, 24 volts, meu, ele é um desacoplador de ruídos. Então, você pode colocar um valor, por exemplo, de 100 nanofarad que não vai ter problema algum. Vai funcionar com sucesso. Porque o capacitor de 100 nanofarad é o capacitor mais utilizado para desacoplamento de ruídos entre positivo e negativo em sistemas de alimentação nas placas eletrônicas, tá? Bom, beleza. Aí, você tem um outro capacitor cerâmico que está num trecho da placa eletrônica e ele está ligado no componente A, B ou C. Então, assim, se liga nessa dica, tá? Isso que é importante, ó. Muitas placas eletrônicas, muitas placas eletrônicas, elas têm blocos que se repetem. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você tem uma placa lá em inverter, você tem uma saída a IGBT, você tem uma saída a MOSFET, um exemplo, tá? E você tem três saídas nessa placa eletrônica. Então, você tem três blocos lá de saída. Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Isso aqui é um exemplo, tá? E aí, deu um curto-circuito num capacitor naquele bloco de saída número 1. Só que aí você olha o bloco 2 e o bloco 3 e eles são exatamente iguaizinhos, iguaizinhos. Então, o que você pode fazer, gente? Você pode pegar e você vai exatamente naquele componente do bloco 2 ou do bloco 3 e mede o valor. E aí, você vai ter uma estimativa da capacitância daquele capacitor que está no outro bloquinho ali e que você poderá utilizar naquele bloco que o capacitor entrou em curto. E pra você ter uma certeza muito maior do valor da capacitância, você tem que fazer o quê? Você tem que retirar o componente. Então, você tem que retirar o capacitor e você tem que testar esse capacitor fora da placa. Porque a suspeita do defeito é na placa, com o teste na placa. Mas a confirmação do defeito é com ele fora da placa. E aí, você tira fora da placa, mede o capacitor, vai dar ali, por exemplo, 47 nanofarads. Opa! Então, aquele 47 nanofarads do bloco 2 ou 3, que é o capacitor que estava bom, você vai replicar naquele capacitor que estava em curto do bloco número 1 e aí coloca pra funcionar, teste e validação. Pô, beleza! É uma outra maneira, então, que você pode colocar pra rodar e fazer a troca do capacitor, mesmo ele estando em curto circuito. Tá? Bom, outro ponto importante, tá? Capacitor entrou em curto, não tem esquema, não tem board view. E você não tem nenhum bloco parecido na placa, não tem bloco ali. Você não consegue dividir ali em blocos que se repetem, não consegue fazer. E aí, como é que você faz pra saber o valor desse capacitor se ele entrou em curto? Aí, gente, o seu nível de conhecimento no mundo da eletrônica tem que ser muito maior ainda. Porque você vai ter que fazer, aplicando, você pode, por exemplo, aplicar a metodologia I2 de mais, que a gente ensina lá no curso de eletrônica fácil. Onde a fase número 1 é identificar componentes, e a fase número 2 é identificar as interligações com o multímetro, na escala de continuidade. E a fase número 3 é desenhar o bloco do esquema eletrônico daquele trecho da placa que você tá fazendo em engenharia reversa. Engenharia reversa de placa eletrônica é quando você tira o esquema eletrônico de um circuito já montado. E você faz isso como? Com a escala de continuidade do seu multímetro. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aplicar o I2 de mais, que a gente ensina lá no curso pra vocês. Tirar o esquema eletrônico daquele bloco do seu circuito eletrônico. Você vai ter que desenhar ele à mão ou em software de simulação. E aí você vai ter que entender a função daquele bloco na placa. E aí, analisando aquele bloco que você desenhou, você vai ter que ver. Bom, esse capacitor aqui, a função dele é um filtro entre positivo e negativo. Ah, não. Esse aqui é um filtro de ruído. Ah, não. Aqui é junto com o resistor de forma um filtro passa alta. Um filtro passa baixa. Um filtro rejeita a faixa. É um capacitor que vai tirar ali, por exemplo, o famoso bouncing de componentes eletrônicos eletromecânicos. Então, chaves, botões, sensores, deep switch, enfim. E é somente fazendo, gente, essa engenharia reversa que você vai saber o nível de importância daquele capacitor naquele trecho do seu circuito. E aí, então, com esse nível de importância, você vai estimar o valor do capacitor. Meus queridos, uma alternativa muito top que você tem que, olha só, inclusive ela daria uma aula só sobre ela, tá? É o seguinte, quando um capacitor, ele entra em curto, ao lado de um circuito integrado, de um MOSFET, do componente que for, regulador de tensão, IGBT, TRIAC, você poderá baixar o datasheet ou o application note desse componente eletrônico E você vai vasculhar o datasheet ou o application note, o APN, desse componente. E nos datasheets que são mais completos, olha só que top. Quando você for baixar o datasheet, veja aquele que tem mais páginas, aquele que tá mais completo. Porque nele, o próprio fabricante do capacitor, aliás, o próprio fabricante do componente eletrônico onde está conectado esse capacitor, pode sugerir componentes externos. Vou falar mais sobre, ó. Então, você tem lá o circuito integrado X, e aí você abre o application note, o datasheet, e ele fala, ó, typical applications. Ó, nessa aplicação desse circuito integrado, você tem aqui um resistor junto com o CI, um capacitor, dois capacitores, cinco capacitores, um transistor. E aí, acredite se quiser, aquele circuitinho que tá no datasheet pode tá replicado na sua placa. Porque muitos desenvolvedores, muitos engenheiros, não criam as coisas do zero, elas se basem o quê? Nos datasheets e nos application notes. Então, esses circuitinhos, exemplo, que tão lá nos datasheets e application notes, poderão tá na sua placa também. E aí, aquele capacitor que tá no pino 4 do seu circuito integrado, pode tá lá no application note, lá no datasheet, tá lá. 47 nanofarad. E aí você bate, dá uma olhadinha, ela faz o i2 de mais na sua placa eletrônica, que a gente ensina pra vocês no curso de eletrônica fácil. E fala, meu Deus, bateu exatamente essa ligação com o que tá no datasheet, na application note. Então, eu vou colocar aqui, 47 nanofarad pode ser a minha salvação, tá? E isso não vale só pra capacitores que vão queimar, vão valer pra outros componentes, transistores, diodos, diodos zener, tá? Porque o datasheet já tem o typical application lá, assim como no application note, pra falar, ó, usa esse circuito aqui, que é o típico aplicado para a utilização desse circuito integrado, desse mosfete, desse regulador de tensão, seja o componente que for. Então, use e abuse dos datasheets e application notes dos seus componentes eletrônicos, porque eles podem te salvar na localização do valor do capacitor que vai entrar em curto e aí vai ativar o modo desespero, mas com eles pode ser uma luz do fim do túnel. Fechou? Não esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui no like e também, todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo, treinamentos eletrônica fácil, loja eletrônica fácil, e também para ser membro em eletrônica fácil, com valorzinho bem pequenininho, nos ajudar a te ajudar a se refrechar a petroeletrônica, clica no botão seja membro, nos ajuda aí, tamo junto e vamos pra cima! Até a próxima!